Oi gente, estou com vocês, hoje eu vim fazer um videozinho de vlog de novo no shopping, porque eu vim no shopping de novo e falei, vamos gravar também de novo, e é isso aí. E dessa vez eu trouxe a Ayla, eu vou sair daqui talvez sem a minha coluna, porque ela é muito pesada, talvez, mas não tem problema né filha. Mas ó, ela veio com esse macacão de calor azul escuro, super princesa, uma meia calça, sapatinho, essa pepô e essa faixinha. Ai, então vamos né. Ai gente, eu estou no shopping de novo, só que outro shopping, esse shopping é mais perto de casa, enfim, e eu vou ver o preço de carrinhos de bebê e tal, e vou ver se eu compro um. Ah, se você fosse o maior, eu estava aqui ó. Eu estou com vontade de mentir, eu vou ter aqui gente, eu quero, mas eu não vou poder. Pula a cara, dá a cara. Não, se eu pulo ali, as crianças só vão ter nada do que fazer. Eu vou tentar pegar um brinquedo pra ela, vai. Ah, com calma, olha isso aqui. Não, não tem que ir a segurar. Ah, exatamente. Ela é muito pressada, ela tem que ir a coloca aqui ó. Mas deixa segurar um pouco. Ó, eu vou pra lá, eu aperto e eu aperto a boca. Não, quando você aperta ele vai descer, né? Você tem que ajeitar direito aqui. Ah, não tem que ir a ver. Eu vou gastar R$100, né, só mais. Você vai fazer um brinquedinho. Não, não, não. Boa, cinco, dá pra você. Fui aqui nas lojas dos americanos, mas só tem esses quatro carrinhos, gente. Tipo, só isso. É super fofinho, mas tipo, eu não quero desses estilos, sabe? Será que eu vou achar em algum lugar aqui? Olha que lindo esses bercinhos. Eu queria muito, tipo, um. Ele é um chiqueirinho, é um bercinho e um trocador. E aqui em cima tem um mobile que provavelmente vem uns brinquedinhos, eu acho. E aí eu pergunto a Sofia, é seu? Nossa, olha aí. Quanto você espalhou nessa? Ui, espécie de silicone, é? Daquela pianta boca, ou é o seu quê? Ai, meu Deus. Ai, tão lindo. É um andar de porcaria pra minha filha. É bem carinha. Quanto você espalhou nela? Ela se mexe? É, ela é bem bonita. Ai, é lindo. É de silicone, ó. Oi, que lindo. Olha a boquinha ela, ó. Olha a boquinha, é verdade. Oi. Fala pela pele, chega aí, me tio. Ai, gente. Não foi a boquinha, tá? Não foi pro bebê de meu irmão. Como é que importa essa peita nela? Fabi, fala pra ela. É um sensível. Eu tenho canal no YouTube. Você tem um canal? Os meus bebê revais. É? Ela tem bastante. É você que faz esses bebê? A gente pinta. É, a gente só pinta. Mas você faz ele assim de silicone? Sim, sim, também. Nossa, é bem da hora, viu? Ai, eu tô me olhando aqui. Ai, eu tô me olhando aqui. É silicone, é? Oi, é bom, gente. É peru. Olha, eles vão com a mãozinha tudo. Gente, tem esses carrinhos aqui, mas tá muito caro, olha. Esse é 600, esse é 600 também, 599, mas é muito caro, tipo, é lindo, mas, né? Ai, aqui tem esse aqui de 270, mas não é do estilo que eu quero, sabe? Ai, tem cadeirinha. Esse aqui também dá o estilo que eu quero. Tá bom. Gente, eu encontrei ela e ela assistiu meu canal e daí ela pediu pra tirar foto comigo. Manda um beijo. O Elida. O Elida? Diferente. Eu acho que eu não vou estar em cima do meu ABC não, hein? Vamos. Ai, meu Deus. Vai pro palomar linda. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto